galerinha e a gente veio aqui conhecer a bis 125 2023 2023 branco pérola e aí vocês gostaram dessa cor e aqui na concessionária ronda é em tacar alto no aurelio unipal no tocantins ela tá saindo por 18.270 reais e ela foi lançada a primeira vez em 2017 e de lá para cá não mudou nada ainda galera só o tom da cor de todos os anos mesmo para a lama estão vendo a mesma lanterna e agora a cor aqui dessa rabeta central traseira combinando com a cor do banco essa aqui é a cor branco pérola e aí vocês gostaram dessa cor e o branco em todo perolizado e a ronda não costuma fazer essas carenagens é perolizada em todas as motos dela ficou bem bonito mesmo vocês estão vendo aí no detalhe beleza então é isso aí galera olha só o retrovisor original o leite convexo o painelzinho também não mudou nada de 2017 para cá vocês estão vendo aqui os botoeiros né achados para o alto baixo buzina seta e aqui o botãozinho de partida beleza e ela continua usando aqui ó detalhe da seta do farol para vocês beleza essa blitz branca pérola olha só tanto que ela é linda galera e ela continua usando aqui ó os pneus levorim matrix um dos melhores pneus que tem hoje no mercado em termos de viabilidade e melhor custo-benefício em alguns modelos a ronda ainda usa o pirelli mas ela vai utilizando bastante agora o levorim matrix beleza é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo um abraço e até o próximo vídeo e se você é novo no canal se inscreve para fortalecer e receber esse tipo de conteúdo todos os meses um abraço galera e até o próximo vídeo